A verdadeira história do negro, você vê aqui no Cadastro As Cortes Clube. A Pedra do Sal é sem dúvida um dos locais mais divertidos do Rio de Janeiro e carrega consigo muitos fatos marcantes da nossa história e cultura. Tem atualmente rodas de samba semanais, então por acaso a bagagem que esse lugar remete é de berço do samba no Rio de Janeiro. No início dos anos 1600, um grupo de baianos que vinha de insucessos econômicos causado pelo Círculo do Fumo se instalou no bairro da Saúde, centro do Rio de Janeiro. Nessa região da cidade, a moradia era mais barata e por ser próxima ao cais do porto, as oportunidades de emprego como o estivador e outros cargos eram promissoras. Na antiga Pedra da Prainha, que depois virou Pedra do Sal, havia um grande mercado de escravos devido à movimentação que existia na região. Muitas das primeiras grandes docas e trapiches da Cidade Maravilhosa datam deste período. No século XX, muitos zambistas que vieram a ser consagrados na música brasileira, como Donga, João da Baiana, Pixinguinha e outros, se mudaram para Pedra do Sal. A região virou um ponto de encontro de artistas de samba, por isso era chamada de Pequena África. Até o começo dos anos 2000, funcionou na pedra o Bar João da Baiana. No século XIX, a ocupação baiana já estava mais que consolidada. Essa fixação deu à Pedra do Sal uma das suas maiores vocações, o cultivo e o fortalecimento da cultura afro no Brasil. Aqui, o antigo Cais do Balão, hoje mais conhecido como Cais da Imperatriz. Aqui, na verdade, foi um enlace matrimônio de Dom Pedro II com a Imperatriz Teresantina. O famoso Cais do Balão, ele por muito tempo foi chamado de Cais da Imperatriz, porque esse Cais da Imperatriz foi construído por cima do Cais do Balão. E ele se chama Cais da Imperatriz, porque foi onde a Imperatriz chegou a casar com o Pedro II com a Imperatriz Teresantina, certo? Mas antes dele, existia o Cais do Balão, que foi o maior ponto de chegada dos negros escravos no Brasil. Mais de 500 mil escravos chegavam por aqui, por essa área. Então, hoje em dia, já no século XX, foi descoberto, ou por pesquisas arqueológicas, e esse Cais do Balão, que era o original, o Cais do Balão. E por aqui, então, chegavam todos os escravos que ocupavam, enfim, eram distribuídos por toda essa área da zona populaire. Esse é o cemitério dos Pretos Novos. Os corpos dos negros recém-chegados da África, que morriam antes de serem escravizados, eram habitualmente sepultados em terrenos ao redor da igreja, ou em cemitérios próximos. Durante muitos anos, um pequeno campo atrás do Hospital de Santa Casa da Misericórdia, perto do Morro do Castelo, foi utilizado como cemitério. Após a saída da região portuária, o Cemitério dos Pretos Novos também foi transferido para o Caminho da Gamboa, que depois passou a ser Rua do Cemitério, e hoje é a Rua Pedro Ernesto. Rua Pedro Ernesto Rua Pedro Ernesto E ficamos por aqui, nessa viagem histórica, para contar um pouquinho mais do pedacinho da África no Rio de Janeiro. E para você que não conhece, às vezes passa nessas ruas todos os dias, e não sabe a dimensão e a grandiosidade de cada fato histórico, pode ver um pouquinho nesse programa especial. E um conselho, ou aliás, uma ideia, se você quiser entender assim, quando você for a algum estádio, ou você achar que pode denegrir algum atleta pela raça, pensa, 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 eles têm história, e a história deles é divina.